Pessoal, boa tarde. Sejam bem-vindos ao palco Empreendedor, ao palco Pátia. Esse papo de agora vai ser bem bacana. A gente vai falar sobre falha, né? Fail. E para contextualizar isso e passar um pouco da visão empreendedora e passar alguns cases e apresentar para vocês o lado bom e o lado ruim disso acontecer, a gente tem dois convidados que são grandes amigos, grandes empreendedores. Então eu gostaria de chamar o palco para esse debate. Horace Pobletti e Maurílio Alberoni. Por favor, venham para o palco. Obrigado, pessoal. Vamos começar um bate-papo. Coloque-se à vontade. Eu vou sentar aqui no meio. Bom, eu acho que a melhor forma de a gente começar isso é a gente fazer uma apresentação de quem são esses empreendedores. Vou começar por mim, que é mais fácil. Meu nome... Ganhamos competidores hoje. Meu nome é Amuri. Eu sou empreendedor há algum tempo. Já falei algumas vezes. Empreendi no mundo offline. Tendo restaurante, boate, agência de publicidade, casa noturna... Não, mentira. Começa aí para o lado escondido do empreendedor. Hoje, eu tenho um co-working em Botafogo. Sou empreendedor e CEO de uma startup chamada Blogo. E comecei a empreender no ramo de startups, no universo digital, mais ou menos quatro anos atrás. Sou investidor anjo, então acompanhei de perto a minha falha também como investidor anjo e das startups que eu investi. E hoje estou aqui com vocês, compartilhando um pouco desse espaço... Cuidado com o microfone. Trazendo para vocês outros dois empreendedores. Então, eu vou começar com você, Horácio. Se você puder, por favor, fazer uma introdução... Do... É esse o microfone ou é esse aqui que está dando? Ah, vamos tentar. Se der problema, a gente troca. Alô, alô. A gente troca enquanto isso. Pessoal, Horácio, tudo bem? Meu nome é Horácio Pobletti, eu sou CEO, fundador da Leadface. Eu sou empreendedor desde 2008, estou na minha terceira startup. E eu já falei muito, errei muito, acertei, aprendi com os erros. E eu acho que é isso que a gente veio conversar um pouquinho aqui, ou seja, dessa trajetória, né? Em 2008, eu fundei o Client2Central. Na época não existia o Zendesk ainda. E a ideia era fazer um... Uma... Alô, alô. Fazer um helpdesk, ou seja, uma central de atendimento, de abertura de tickets para pequenas e médias empresas, tá? E eu vou contar um pouquinho depois dessa história, mais para frente para vocês. Maurílio? Foi? Passa para mim, esse outro. Bom, boa tarde, pessoal. Eu sou o Maurílio Alberoni. Eu estou... Sempre me reconheci como empreendedor, eu acho que desde muito cedo. Sempre tive um milhão de ideias, desde a adolescência, querendo fazer um site para negócios locais, com classificados na minha cidade. Já tentei fazer várias coisas. Mas a partir de 2007, mais ou menos, eu comecei a empreender formalmente. E abri uma empresa chamada Peta 5, que era para desenvolvimento de tecnologia para TV interativa. E vou falar um pouco disso também daqui a pouco com vocês. E, em seguida, já em 2011, eu comecei um outro negócio, que é a Biz Start, que eu já tenho até hoje. Onde a gente trabalha com educação empreendedora, principalmente para startups. Ajudando empreendedores no... Alô, agora sim. Ajudando empreendedores no Brasil todo. E isso não é uma startup, mas uma empresa de serviços. Depois eu também conto um pouco desse detalhe da transição de uma startup para uma empresa de serviços, onde a gente conseguiu reestruturar nossa ideia empreendedora. E agora, recentemente, eu estou tocando uma nova startup. É a minha segunda startup formal mesmo, que é o Eduz, que é uma plataforma de ensino à distância, que é o filho mais novo. Então, basicamente, esse é o meu histórico aí de 2007 até hoje. Uma coisa bacana, pessoal, até para a gente tentar contextualizar isso, é, na frente de vocês, tem dois super empreendedores aqui. Então, apesar de ser suspeito para falar de estar no palco e de ser amigo deles, são dois caras que estão praticamente... São referências para todos os empreendedores que hoje estão crescendo no cenário de startups. Presença nos eventos mais importantes de Startup Weekend como mentores. Reconhecidos em seu ecossistema, mas como empreendedores que fizeram a diferença naquele momento. E aí vem a pergunta, né? Se todo mundo gosta de falar de casos de sucesso, se todo mundo gosta de falar de grandes investimentos, se todo mundo gosta de falar de milhões, por que falar de erro? Horácio. Porque com o erro a gente aprende, né, pessoal? Seja lá fora, principalmente nos Estados Unidos, existe a cultura do fail fast, né? Erre rápido. Erre rápido, cai, levante e aprenda com os erros, né? E na nossa cultura, principalmente cultura latina, isso não é assim que funciona, né? Então você erra, você é um fracassado, você está fracassando e isso é bastante ruim, tá? Então o erro é muito importante, tá? Quem aqui, só para mapear rapidão, quem aqui tem ou pretende ter uma Startup nos próximos seis meses? Por favor. Tá? Legal, bacana. É duro dizer isso para vocês, mas provavelmente vocês vão falhar, tá? Porque estatisticamente vocês vão falhar. Então, falhem e aprendam com os erros. Eu, quando eu ouvi isso e eu estava do lado de vocês, eu pensei assim, cara, que absurdo esse cara falar isso. Como é que esse cara fala isso? Ele não me conhece, entendeu? Mas estatisticamente vocês vão falhar. Então, que seja o menos indolor possível e principalmente que vocês aprendam com esses erros. Então, tem muita coisa que quando a gente erra, fica, né? Todo o aprendizado, o network, as pessoas que você conhece, todo o aprendizado do business mesmo, né? Então, assim, falhar faz parte do sucesso. Eu, para você ter sucesso, você vai precisar falhar. E é um, digamos assim, é um passo cada vez mais próximo para o sucesso que você vai ter. É, o que é interessante da gente pensar é que existem dezenas de casos de empreendedores, obviamente que a gente só escuta as histórias boas, né? Todo mundo tem esse conselho de é muito mais difícil você ouvir uma história de fracasso, de insucesso, do que a história de sucesso. Só que por trás do empreendedor, que provavelmente hoje é uma referente de sucesso para vocês, existem dezenas de histórias de falhas que aconteceram anteriormente. É, quando a gente começa a empreender, a gente vê aquele exemplo clássico, né? Do WD-40, né? Que foram 39 projetos de óleos, 39 protótipos que o cara criou para chegar à fórmula que um dia se tornou o WD-40, que é o lubrificante que as pessoas usam em absolutamente tudo. É, ou então a gente vê os casos de sucesso dos empreendedores por trás do Skype, ou então por trás do Instagram. E a gente acredita que startup é isso, né? É você encontrar uma coisa, dar uma super sorte e conseguir um faturamento de 50 milhões de usuários e aí agora você está milionário. Só que se você vai estudar, esse cara provavelmente criou 3, 4, 5 situações em que ele não teve sucesso. É, eu lembro até hoje de 2011, eu estava no TechCrunch, onde eu conheci a Bel Pesce. Quem aqui conhece a Bel Pesce? Todo mundo, né? E a Bel Pesce estava mostrando para mim o cartão de visita dela, me deu o cartão de visita dela e ela é da TalentRI, ou da TalentRI, alguma coisa assim, que era uma startup que ela estava criando antes dela entrar na Lemon, e que não deu certo. Foi uma falha. Provavelmente ela não identificou o mercado certo na época, provavelmente ela não validou que aquilo era um problema, só que ela já tinha ainda assim, já tinha passado pela Microsoft, já tinha passado pela Google. Então ela criou um negócio, ela colocou o nome dela, ela tentou veicular e não conseguiu dar certo. Aquilo foi uma falha. Mas imeditamente após aquilo, ela ingressou no Lemon, fez uma trajetória de sucesso como business developer lá dentro, e aí escreveu o livro, veio para o Brasil, está no Fazer Nova, ganhou notoriedade e está nesse cenário que hoje a gente conhece. Então, dado esse contexto entre Brasil e Estados Unidos, eu queria lançar a primeira pergunta, ou talvez a segunda, qual a diferença entre falhar no Brasil e falhar lá fora? Eu só queria só complementar uma coisinha antes do Maurílio. O pessoal brinca que o segredinho das startups que deram certo da noite para o dia é que demorou anos. E isso é importante saber. Todo mundo aqui usa o WhatsApp, com certeza usa o WhatsApp. O WhatsApp está no quarto ano de vida. Então vocês estão usando agora, mas ele já está há quatro anos batalhando aí. Tem o ditado, mais ou menos isso, não lembro a frase certa, mas que demorei dois anos de trabalho para fazer sucesso da noite para o dia. Tipo, ralei dois anos para fazer sucesso da noite para o dia. Então, pegando a pergunta do Amuri, e também complementando o que o Arácio já tinha falado, de que principalmente nos Estados Unidos, a cultura de falhar é muito forte. Onde as pessoas têm um estímulo até para mergulhar de cabeça num negócio e atuar, tentar desenvolver ele da forma mais rápida, mais eficiente possível. E se ele deu errado, você não vai ser penalizado por isso. Você não vai ser identificado como um cara fracassado, mas sim com um cara que ralou, deu sangue e correu atrás para fazer daquilo a melhor solução que você poderia fazer naquele momento. Aqui no Brasil, eu vejo muito que por esse próprio medo do fracasso, que muitas vezes os empreendedores iniciantes têm, eles acabam empreendendo com o pé no freio. O cara empreende com aquela ideia de não vou mergulhar de cabeça, não vou arriscar tudo, entre aspas. Não estou falando aqui para ninguém ser maluco de arriscar ao extremo, falar, poxa, eu não tenho grana para fazer isso, não estou compartilhando nenhuma visão extrema aqui. Mas o cara chegar e falar, ah, não, ainda estou validando o meu negócio devagarzinho, estou há três anos nisso. mas na verdade o cara está com medo de assumir que realmente não está acontecendo, que realmente não tem nenhum indicador de que aquilo está indo na direção do sucesso. E eu acho que aqui a gente tem muito essa cultura, diferente lá de fora, onde os caras não carregam isso por muito tempo. Eles têm metas muito bem mais definidas e trabalham muito mais focados em se eu não atingir isso em tal período, eu vou partir para um próximo passo, vou fazer uma outra coisa. Aqui não. Aqui a gente está sempre achando que o nosso negócio é o negócio dos sonhos e que o culpado é o cliente ou o usuário que não quer usar ainda, que ele não entende. A equipe, eu não acho o sócio ideal, eu não tenho um desenvolvedor ideal, ah, eu não tenho apoio de ninguém, ah, o meu cliente não entende a minha inovação. Todo mundo é culpado, menos, na verdade não é para ser um empreendedor culpado também, mas na verdade a gente não traz muito a responsabilidade para nós e falar, será que isso que eu estou fazendo faz realmente sentido para ser um negócio, para resolver algum problema específico? Se não, por que não abandonar isso? Por que não partir para outra? E é só para não estender muito, eu vivi isso tudo na pele já, já fui cego por muito tempo, por pelo menos uns três anos eu fui cego, achando que eu estava trabalhando num negócio que eu tinha pseudo-validações de muita gente, de acharem fantástico aquilo que a gente estava fazendo, de acharem lindo, até gente mesmo colocando dinheiro e tudo e fazendo pseudo-validações, mas no final o cliente não queria, não era uma solução real para ninguém. Então eu falo por experiência própria que essa cegueira, eu acho que é o principal responsável por aqui no Brasil a gente ser mais lento, a gente ser mais medroso mesmo de falhar. Uma coisa que é só complementando a questão da comparação entre o Brasil e lá fora, eu não vou lembrar quem me disse isso, mas lá é muito comum quando você dá uma olhada no LinkedIn das pessoas, eles falaram, I'm a third time entrepreneur, tipo, eu sou empreendedor pela terceira vez ou pela quarta vez, e é mais comum ainda os investidores falarem que preferem escolher os empreendedores que já tiveram falhas. Eu ia falar isso, você é respeitado por falar isso. A cultura americana, ela permite isso, você pega a Paris Hilton, ela herdou uma fortuna, ela não é respeitada como empreendedora, agora você pega um cara que veio lá de baixo, cresceu, cresceu, dando porrada, caindo, caindo, levantando, caindo, levantando, esse cara tem muito mérito lá. Então eu acho que o americano, ele fez as pazes com a falha, e é isso que a gente precisa aqui. Eu falo falha, quem tem startup aqui arrepia, como se a falha não tivesse valor. É claro que você falhou, ninguém vai falar, uhul, valei, fracassei, que lindo. Não, não é assim. Você perdeu muitas vezes tempo, dinheiro de investidor e tal, mas cara, teve um valor enorme. Eu sempre falo uma coisa que é engraçada, é assim, quando vocês começam a namorar, lógico, ninguém namora para não dar certo, mas provavelmente aquela pessoa não vai ser a pessoa que você vai casar. Mas vale a pena mesmo assim, você está namorando, você está aprendendo, e talvez na vigésima vez que você vai namorar, você vai casar. A startup é assim também. Talvez não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira, mas você está aprendendo, você está amadurecendo. E o que vale é o percurso. É quase como uma receita também, né? Provavelmente se você nunca cozinhou, e você vai para o fogão, provavelmente se a primeira vez você fizer um estrogonofe, vai ser uma merda. Na segunda vez, provavelmente você vai conseguir acertar um pouco mais, e na terceira, talvez você já consiga convidar alguém para comer com você. É uma coisa muito importante que as pessoas esquecem, é que o próprio processo de Lean Startup, é um processo de ciclo de falhas e acertos. E quanto mais você falha, mais perto você está de descobrir qual é o caminho certo para o seu negócio. Porque quando você faz e acerta de primeira, foi ótimo, mas você não descobriu outras formas de aquilo estar errado. E quando você acerta meio acertado, provavelmente você vai ficar cego, porque você não falhou bruscamente. Então você não vai buscar alternativas para fazer aquilo de uma forma diferente. E aí a pergunta que eu queria trazer um pouco para isso é, dá para evitar falhas? É possível evitar uma grande falha? É possível evitar fechar a sua startup? Ou o processo de falhar é o que gera, na verdade, um empreendedor preparado para acertar no futuro? É possível hoje, com o Startup Weekend, com o Startup Farm, com livros, e aí até lembrando, o próprio Eric Reis, começa o livro dele em Startup, falando da falha dele como empreendedor, eu levei dois anos para descobrir que eu podia falhar em três meses. E o mais importante disso, galera, é o seguinte, quantos de vocês têm cinco ou dez anos para continuar num negócio sem que ele dê certo? Quase ninguém tem esse tempo, quase ninguém tem esse recurso. então quanto mais tempo você fica num negócio em que você ou não acerta ou não falha, ou seja, quando você está à deriva, menos tempo você tem para se dar a chance de acertar num negócio. Ele começa falando desse livro que ele levou um ano ou dois anos para descobrir que o negócio dele não ia dar em nada e que então por esse motivo ele desenvolveu formas de você falhar mais fácil, mais rápido. Nos Estados Unidos tem a famosa frase fail fast. E não é tipo assim, ah, quebra logo aí, seu desgraçado. Não é isso. É, se você quer tomar uma decisão sobre seguir ou não o negócio, sobre fazer um caminho A um caminho B, faça isso rápido, porque quando você errar ele, você vai estar mais próximo de acertar. É possível evitar isso com as ferramentas que a gente tem hoje ou na verdade só o aprendizado empírico realmente vai dar esse caminho para ele? Bom, eu acho, eu sou mentor do Startup Weekend, Startup Farm. Eu recomendo para todo mundo aqui, aqui se alguém não participou de algum Startup Weekend ou do programa Startup Farm, faça. Mas eu não acho que isso vai fazer com que a pessoa não fale. O que eu acho é que isso aumenta muito a qualidade das lições aprendidas. Porque isso é o fundamental. De nada adianta você cair, você quebrar, você falhar e você não ter aprendido as lições. E é muito difícil esse momento, porque é um momento de catarse mesmo, é um momento que você tem que dar satisfação para o mundo, do que aconteceu, com aquele projeto maravilhoso que você falou para todo mundo que ia dar certo. Então é um momento difícil. Então eu acho que você tende a falhar mais rápido se for falhar e aprender as lições de uma maneira mais interessante. Então Startup Weekend, Startup Farm e outros, eu recomendo para todo mundo. Eu também recomendo extremamente todas essas ações, todos esses programas e concordo com o Horácio. Eu acho que a gente tem todas essas iniciativas de você aprender muita coisa. Eu trabalho com educação empreendedora e eu acredito que esses programas, ações, iniciativas, atividades que a gente faça para treinar de qualquer forma o aprendizado empreendedor com startups e tudo mais, ele ajuda muito a gente principalmente mudar o modelo mental e trazer o nosso modelo mental para um modelo de experimentação. E entender que enquanto eu não vou experimentar realmente aquilo, testar com o meu cliente, testar na prática, eu não vou conseguir ter validações reais sobre o meu modelo de negócio. Então, não significa que eu fiz 15 Startup Weekends, participei de 15 Weekends, participei de 3 Farms, participei de programas de aceleração, fiz um monte de coisas que todos os negócios que eu fizer vão dar certo. Isso está completamente equivocado. Só significa que muito provavelmente eu vou estar criando os meus negócios a partir de então com um modelo mental muito mais eficiente, de me preocupar muito mais com testar rápido, buscar gerar esse aprendizado ou essa falha rápido e não ficar arrastando às vezes hipóteses muito vagas, muito genéricas demais de que o meu negócio está tendo um bom interesse, está todo mundo fulano que é diretor de não sei o que veio falar comigo e achou o máximo a minha startup. Isso significa que ela tem um bom caminho no mercado. Porra nenhuma. Fulano não entende nada de nada por mais que ele seja o maior especialista de startups do mundo. O cara, o máximo que ele pode fazer é te ajudar a direcionar você a conversar com seus clientes, a entender melhor o seu mercado, mas não dizer se é bom, se é legal ou se não é. Então, opinião de quem não é cliente é só opinião. Não é validação de nada. A gente tem que tomar muito cuidado em cima disso. Horácio, o Maurílio estava contando que, qual foi a startup que você disse que você falhou no passado? A Beta 5. O Maurílio estava contando da Beta 5. Beta, pato. Beta 5. A minha pergunta é, você falhou? Nossa. Eu tinha 10 anos, aí eu pedi para minha mãe que eu queria ganhar dinheiro e eu queria vender água, tá? Eu tenho já, eu tenho 40 anos, então, na minha época ainda, se vendia água na rua molecada, em Campinas, e aí minha mãe falou, tudo bem, legal, pegou, comprou um isopor para mim, esses copinhos aí, e eu saí no baita sol, e minha mãe, depois que eu estava vendo, ela estava dois quarteirões atrás, seguindo eu, porque eu tinha 10 anos. E, bom, moral da história, para resumir a história, eu acho que eu vendi umas 5 águas e tomei umas 8, porque estava muito quente, muito calor, e eu lembro até hoje, quando eu desisti dali, eu cheguei para um taxista e falei assim, vai uma água mineral aí tio, aí o taxista falou assim, cara, não, eu bebo torneral mesmo. Então, essa foi a minha primeira falha, como empreendedor, e é uma falha que eu podia ter previsto, se eu tivesse estudado o mercado, disso, eu teria visto que picolé era muito mais negócio, que água, por exemplo, mas no mundo de startup digital, não existe receita de bolo, não existe um benchmark normalmente, ao menos você está fazendo um copycat, e mesmo assim, uma cópia de uma startup que deu certo. Então, gente, é um caminho a ser desbravado, tá? Quando você fala de uma sapataria, existe um modelo de negócios provado, há séculos, para uma sapataria, você pode até inovar, mas já existe um modelo de negócio provado. Quando você está falando de uma Edu, de uma LiveFace, de um TrustVox, de um GetBlogo, o negócio é novo. Então, você tem que desbravar aquilo. E você vai errar, tá? Steve Jobs, qualquer um que você... Os caras erraram muito. Agora, claro, no fial da balança, você acerta mais do que erra, né? Se a gente for colocar, trazer isso para ciclos diários, semanais e tudo mais, pelo menos no nosso caso, eu acredito que no caso da maioria de vocês, a gente erra muito todo dia. A gente continua tendo ciclos de erros diários, de falar, poxa, eu preciso vender tal coisa desse jeito, eu testo de um jeito, não funciona, testo de outro. O macro disso, que é falhar o negócio como um todo, mas falhar é constante na nossa jornada empreendedora, muito mais do que parece, né? Nas revistas, só aparece o sucesso, mas... Em 2008, eu criei, então, o Client to Central, tá? E eu gastei 200 mil reais do bolso, e foi um MBA de luxo de como não fazer uma startup, tá? Então, eu criei um produto lindo, maravilhoso, até está no ar até hoje, Client to Central.com, com dois. E eu falei assim, cara, é só fazer um produto maravilhoso, bacaníssimo, inovador, que cliente vai ter, não vai ser problema. E 2008, eu ainda não tinha Lean, não tinha Customer Development, Development, nada disso. E na verdade, como eu falei para você, foi um aprendizado muito duro para mim, tá? De que, meu, não adianta você fazer um puta de um produto se você não pensar em outros aspectos também. Então, isso foi um aprendizado, foi o primeiro choque aí, né? É, eu, logo que, logo que em 2009, eu montei a Sync, que era uma empresa de desenvolvimento mobile, e a gente teve relativo sucesso, não era uma startup, era uma empresa de serviço, mas a gente começou a desenvolver uma série de aplicativos, começou a ganhar grana com isso. Eu decidi investir em algumas startups, eu fui tatear como investidor anjo. Os primeiros cinco investimentos, eu quebrei a cara completamente, assim, investi em agência de publicidade que estava criando um projeto paralelo, investi numa galera que ficou em casa fumando maconha e ninguém desenvolveu software. Eu só perdi grana. E aí eu decidi, né, porra, eu sou empreendedor de sucesso, minha empresa de serviço vendendo pra caramba, eu vou fazer o meu próprio produto. E eu fiz, a gente fez, a gente fez um MVP de um produto chamado Crossfy em aproximadamente três semanas. Que era animal. O produto era animal, o MVP era mais ainda, o Crossfy era um aplicativo pra iPhone, iPad, etc, que você apontava pro jornal, por exemplo, e ele reconhecia a foto do jornal e tocava um conteúdo multimídia no celular. E não tinha QR Code, ele era puro reconhecimento de imagens. Numa época, galera, que não existia isso, entendeu? A gente tinha uma engine própria, a gente tava com um protótipo do cacete, eu levava uma revista debaixo do braço e o celular, eu falava pra pessoa, eu mostrava, por exemplo, uma foto de uma mulher super sensual, mandava ele passar o celular por cima e começava o vídeo do making of dela, entendeu? E ninguém ficava assim, uau, sacou? Era fantástico, o efeito mágico acontecia. E a gente logo depois pegou aquilo, fez uma puta apresentação, cartão de visita, a porra toda, eu alterei meu status LinkedIn, CEO, Crossfy, e a gente começou, porra, tá bonito. Quatro semanas depois, eu fui pro TechCrunch numa de querer apresentar lá, assim, cheio de mim, cheguei no evento desde cara com o Dave McClure, da 500 Startups. Aí a primeira coisa que eu fiz, o André Diamant, investidor da Venture One, tava lá, aí ele falou, Dave, 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 you should check this. Aí mostrou o Crossfy pra ele. Mostrou o Crossfy e o Dave ficou extremamente impressionado. ele falou, cara, isso é animal, você deveria fazer isso com sexo e com esporte. Aí eu falei, caralho, olha a validação, né? Dave McClure, o mundo me ama, né? Tipo, eu sou, eu estava no pedestal da startup, né? No Vale do Silício, sendo valorizado pelo cara do Vale do Silício. Voltei Brasil, todo cheio de mim. Eu acho que só pra destacar, esse ponto todo, eu acho que é um ponto de exclamação muito grande. Que todo mundo vive no dia a dia esse tipo de pseudo-validação que o Amuri tá contando. Foi o que eu falei antes. Ah, fulano que é, não sei quem, falou que o meu negócio é animal. Isso é um ponto de exclamação absurdo, cara. Exatamente. E aí, na verdade, o que aconteceu, eu voltei pro Brasil, comecei a pensar, até o momento eu não tinha um modelo de negócio, comecei a pensar qual seria o meu modelo de negócio. E eu decidi que eu ia atacar as revistas e os jornais impressos. Comecei a fazer o Crossfire, né? Não captei grana porque eu tinha Sink, então a Sink seria a empresa que iria pagar o desenvolvimento inicial disso. E, cara, eu acho que em dois meses eu consegui fazer uma venda de um projeto animal pro Estadão. Vendi o Crossfire. E foi um projeto assim que eu consegui vender 200 mil reais. Foi um negócio meio grande, entendeu? A única cagada que eu fiz, até aquele momento, fiz várias outras depois, é que eu dei pra eles a exclusividade do lançamento. Eu comecei falhando naquele momento. Eu comecei travando a velocidade do meu negócio à disponibilidade de lançamento de um cliente. Mas eu não sabia, né? Até porque eu tava cego, eu não precisava de opinião, eu não precisava dar a opinião dos outros, né? Eu tinha a mim, eu tinha a minha mãe, eu tinha os meus amigos, meus funcionários, todo mundo falando que era foda. eu tinha o Dave McClure. E vamos lá, né? Toca a lenha. Aí, puta, fizemos tudo, aí eu comecei em evento, apresentar o Crossfire, e o pitch era bonito, e tinha mágica, aí no meio da apresentação que eu fazia do pitch, eu fazia uma coisa ao vivo de mostrar o Crossfire funcionando, fiz um vídeo animal, aí neguinho, uah, sacou? Conclusão. Comecei a ganhar todos os prêmios que vocês podem imaginar. Todos, todos, todos. Não teve um que eu não ganhei. Aí, puta, eu ia lá pro Startup World, TEDx Web, pum, ganhava. Ia pra não sei a Conde, ganhava não sei o que. Ia pro Brap, sei lá não, era Slumdog, não sei o que, ganhei. Aí, nossa, né? Aquela coisa, convidado a participar, falar sobre o case, etc, era maravilhoso. E o produto demorando pra lançar. A gente pronto pra lançar, tudo resolvido, tudo legal e o cliente segurando, cliente segurando, cliente segurando. E a gente alinhando com ele, o lançamento seria grande, seria grande, maravilhoso. Quando ele faz o lançamento pra uma decisão de negócio, eles não fizeram a veiculação do jeito que tinham que fazer. O meu time to market já tinha caído. Eu tava cego a todas as críticas e questionamentos de investidores. Por quê? Eu tinha 200 mil vendido, eu precisava da opinião do investidor? Eu não precisava da opinião do investidor. Eu subi no Innovation Panel pra ser um dos 10, caras selecionados pela Endeavor como inovadores. Eu ouvi um feedback de um cara da indústria impressa falando, você vai cargar por causa disso, disso, disso. E eu no palco falei, você não sabe o que tá falando. Nossa, né? Faltava explodir, né? Pegar um atrelhador e mata esse empreendedor. Esse era o Amuri na época. Era um cara que tava 100% certo e cego ao que as pessoas tavam falando pra ele. Agora, veja só, do lado do ponto de vista da análise do cérebro, do comportamental desse empreendedor, eu tinha todas as coisas no mundo pra me enganar. Eu tava ganhando os concursos, eu era valorizado nos meetups, eu tinha empreendedores legais falando sobre mim e eu tinha dinheiro. Uma bomba relógio, peste a explodir. E o que aconteceu foi que a gente tinha uma empresa de serviço, que era a SYNC, eu não conseguia entender as falhas que eu tinha como crossfire, eu tava cego a elas, eu não conseguia dedicar 100% do meu tempo a isso, eu não conseguia estar ao mesmo tempo presente na empresa de serviço e no meu produto e quando eu precisei pivotar, eu não tava pronto pra isso, eu não fiz na hora certa, eu perdi o timing, a minha equipe broxou, e aí é uma avalanche de decepções que você se segura nelas e quando alguém te pergunta e aí, como é que tá? Você olha pra dentro, cria aquele sorriso, né? Falso. Cara, tá tudo indo muito bem. A gente acabou de lançar com o cliente, não tava indo nada bem. Eu tava falhando e não queria assumir, eu tava na fase de negação disso, né? E pra mim foi um aprendizado fantástico. quando eu decidi, junto com o meu time, largar essa mochila. Ela tava pesada, né? Ela tava maltratando o ombro. E aí, o que eu falo, o que eu pergunto pra vocês é, uma das coisas que pra mim foi mais difícil na época, porque depois da minha venda pro Crossfire, pro Estadão, etc., eu consegui alguns investidores, foi o que eu ia dizer pras pessoas que apostaram em mim? O que eu ia dizer pros investidores que colocaram grana no meu negócio? O que eu ia dizer pro cliente que tinha pagado pelo projeto e que eu ia falar pra ele que eu não ia mais suportar ele depois de uma data? A pergunta aqui é, vocês falharam. Vocês provavelmente deixaram algumas pessoas na mão ou tentaram reduzir ao máximo isso? Quais foram os stakeholders que vocês tiveram que administrar e como é que vocês administraram isso? Vocês tinham investidores? Vocês tinham anjos? Vocês tinham funcionários que vocês tiveram que mandar embora? Como é que foi esse processo da falha que pra mim é o mais duro? É quando você realiza que você, tá, falei, é irreversível, e agora? Vou falar rapidinho a nossa história principal de falha também. Em início de 2008 éramos eu e mais quatro colegas de faculdade a gente tava trabalhando num laboratório de pesquisa cursando todos engenharia de telecomunicações e a gente trabalhava num laboratório de pesquisa dentro da faculdade desenvolvendo tecnologia pra TV interativa que tinha acabado de ser lançado padrão brasileiro e tava, era uma inovação tecnológica muito forte naquele momento tinha ao menos um ano e meio de padronização duas ou três empresas no Brasil trabalhando com alguma coisa relacionada e a gente ali trabalhando no estado da arte da tecnologia dentro do laboratório de pesquisa com professores que tinham feito parte da padronização do sistema nacional e tudo mais. E a gente se questionando muito poxa, a gente pode inovar nesse mercado mercado gigante mercado de TV a gente não entendia nada do mercado de TV mas a gente de fora vendo, poxa, TV é um mercado bilionário anúncios na TV é um mercado bilionário por que que a gente não pode a gente é inteligente nós somos espertos nós somos caras de tecnologia que podemos fazer alguma coisa com isso que a gente tá aprendendo aqui nós somos 1% da população 1,5% da população que empreende somos privilegiados privilegiados e a gente queria fazer algo bacana tivemos a ideia então de fazer uma plataforma que permitisse segmentar propaganda na TV fazer o que o Google faz na web que o Facebook faz hoje que na época era só o Google na web a gente fazia na televisão no espaço lá de 30 segundos da propaganda entre jornal nacional entre novela eu receber uma propaganda na minha casa o Amuri podendo ser meu vizinho receber outra na casa dele você receber outra independentemente de ser regionalizado ou não eu estar trabalhando com perfil de telespectador poxa tecnologicamente era um desafio mas o desafio tecnológico a gente conseguiu provar que era possível a gente conseguiu testar conseguimos validar isso muito bem tecnologicamente e logo no início por esse apoio tecnológico que a gente teve principalmente dentro da universidade entre quem era parte do nosso ecossistema a gente não estava num ambiente empreendedor a gente estava num ambiente acadêmico de pesquisadores de cientistas os caras acreditaram muito os professores os coordenadores da faculdade a galera toda poxa vocês precisam submeter um projeto de pesquisa para o CNPq para a FINEP e tudo mais para levantar um dinheiro para transformar isso em um produto a gente correu para abrir um CNPJ em um mês conseguimos submeter um projeto para o CNPq em quatro meses a gente estava com 200 mil reais aprovados para contratar gente equipe para desenvolver esse projeto que a gente mal tinha desenhado uma ideia era ainda quero segmentar propaganda na TV escrevemos lá algumas coisas e conseguimos 200 mil reais o que que cinco caras que nunca tinham gerenciado nem eles mesmos nunca tinham trabalhado na vida quinto período de faculdade garotos o que que esses cinco caras fazem contratam mais oito caras mais experientes que eles para trabalhar alguns deles eram caras com doutorado eram caras com 30 anos de experiência e o que que a gente faz com esses caras a gente não tem dinheiro para pagar aluguel de uma sala não tem dinheiro para comprar computador para esses caras a gente ralou para caramba fazendo desenvolvimento de software porque a gente contratou os caras falamos agora vocês vão trabalhar fazendo desenvolvimento de outra coisa para a gente vender e conseguir alugar uma sala e comprar computador para vocês trabalharem no nosso projeto esse ciclo demorou quase uns seis meses para a gente estar realmente com o produto começando a ser desenvolvido começou a ser desenvolvido com o mesmo nível de detalhe que o Horácio falou que o produto dele também foi a gente queria que fosse algo lindo era algo com uma experiência fantástica de que se vocês acessarem hoje ainda videolog.tv barra peta 5 vocês veem o vídeo da demo está lá online ainda o site não está online mas a demo está em vídeo lá no videolog uma interface irada como se fosse um google agenda onde eu programava toda essa segmentação clicava num botãozinho interagia direto com o sistema de transmissão de emissora a gente conseguiu parceria com o Inmetro para fazer teste real no sistema de transmissão e tudo mais isso tudo sem contar para ninguém para nenhuma emissora não é que eu tinha medo deles roubarem minha ideia é porque eu achava que não precisava eu achava que eu ia chegar lá e eles iam querer me contratar na hora a gente estava se preocupando com se eu chegar para uma emissora e ela falar eu quero exclusividade quanto que eu cobro eu cobro 10 milhões eu cobro 50 milhões sei lá a gente estava se preocupando num nível de cegueira absurda nisso a gente conseguiu levantar mais algumas rodadas de dinheiro no final a gente levantou uns 500 mil mais ou menos e trabalhamos aí ao longo de uns 3 anos para perceber que ninguém queria esse negócio nos últimos 6 meses que a gente começou a ir as emissoras apresentar o produto o máximo que a gente recebia era um tapinha nas costas dos diretores e falando vocês são uns meninos muito inteligentes mas não se mete no meu negócio não não tenta propor nada que vai mudar o meu modelo de negócio que eu não vou te contratar nunca mas se você quiser eu tenho um emprego para você eu te contrato como meu funcionário você me parece ser inteligente para caramba quer ser um engenheiro aqui da minha equipe a gente tem uma vaga de um salariozinho aqui para vocês mas não vem com esse produtinho de vocês que eu não estou nem aí para isso a gente ouvia isso de praticamente todos os locais que a gente conseguiu ir mas aí chegou num momento onde a gente decidiu abandonar não teve o caso como o do Amuri porque a gente não teve cliente mesmo nesse produto a gente teve um protótipo muito funcional que realmente conseguia fazer aquilo que a gente se propunha mas não tinha nenhum cliente na mão que a gente precisou deixar tal de lado a gente tinha uma equipe de umas 10 12 pessoas na época mas foi algo que aos pouquinhos cada um foi saindo até os sócios mesmo foram se desestimulando no projeto e abandonando aos poucos até que no final de 2010 a gente decidiu desligar a chave e sair fora do negócio e falar não aguento mais está sendo uma carga emocional absurdamente forte e a gente não tinha foi tanto no limite que a gente não tinha condições nem de fazer um pivô nem de falar vou tentar mudar para alguma coisa a carga emocional foi tão forte que a gente precisou desligar mesmo e falar não dá mais bom o pessoal que está assistindo por streaming pediu para dar um alô falou Braga valeu Bragancio Braga seguinte pessoal queria contar um pouquinho da Ledface para vocês então a Ledface é uma plataforma de inteligência coletiva ela serve ela é bem simples você pergunta o que você quiser para ela e ela busca o melhor grupo que vai responder você e essa pergunta ela é anônima por quê? porque ego e compartilhamento de conhecimento eles não são muito bons amigos não então se aquilo é anônimo você consegue se libertar para poder responder utiliza inteligência artificial inteligência coletiva e ela serve bem por exemplo se você quiser saber em que ano nasceu Einstein você vai encontrar isso no Google rapidão você vai encontrar isso lá Wikipedia e tal mas se você quiser saber qual o melhor livro para um adolescente entender Einstein você vai precisar de conhecimento prático você quer a resposta de alguém que já viveu aquilo e aí a Ledface encontra isso automaticamente para você tá? a ideia é animal acho que todo mundo aqui deve ter achado a ideia interessante e a gente lançou a Ledface em 2011 dois dias depois a gente participou de um puta de um prêmio que era o prêmio RBS de inovação e empreendedorismo ganhamos 25 mil reais nesse prêmio saímos na Folha de São Paulo página inteira se achando e tal aconteceu um pouco o que o Amuri falou a gente não ganhou todos os prêmios com o Amuri mas a gente ganhou alguns e ganhou prêmio em dinheiro que é difícil nesse cara é verdade aqui e o interessante é o seguinte cara veio o CTO daqui o cara feríssimo inteligente artificial a gente arrecadou 340 mil reais via crowdfunding com equity que era na época ninguém fazia isso e a gente começou cara todo mundo que eu falo da Ledface acha animal mas as pessoas não usam e por que elas não usam porque se eu te dou a Ledface agora o que você vai perguntar para a Ledface você tem alguma coisa para perguntar agora? Ayrã você tem alguma coisa? você já perguntou na Ledface agora você teria alguma coisa agora para perguntar para a Ledface? não então olha que interessante todo mundo acha animal o conceito mas as pessoas não tem o que perguntar entendeu? ou elas não estão é uma quebra de paradigma elas não estão acostumadas você está com uma dúvida? dane-se você que se vire a gente não está acostumado a perguntar então assim a gente passou dois anos nisso e como o Maurílio falou é um fardo muito grande porque você está inovando é uma inovação disruptiva você está trabalhando com algo legal com tecnologia de ponta você é cobrado por isso então o fardo é muito pesado no nosso caso até já finalizando essa parte o que aconteceu? eu estou em uma outra startup agora como colaborador não como dono a Tati é a Cell e eu estou como produto nessa outra startup e na verdade a gente está finalizando o último pivô a última tentativa com a Ledface que é um aplicativo para iPhone iOS muito legal é aonde a gente está dando a última cartada e se der certo deu se não der o pessoal morre com integridade entendeu e a gente vai vai com Deus né então é uma maneira da gente que a gente achou de honrar com o que a gente acha que tem que ser mas ao mesmo tempo não dá murro em ponta de faca tá Horácio o que aconteceu logo após na verdade você ainda não está nesse estágio né talvez o o Maurílio tenha passado por isso mas o que aconteceu exatamente após é é se bem que teve o primeiro exemplo antes da Ledface né após a falha após assumir a falha após após se libertar disso né é libertador a palavra é libertador tá eu queria fazer uma coisa aqui tá quem tem startup levanta a mão mas bem alto levanta a mão levanta a mão quem tem startup agora quem tem startup continua levantado continua levantado tá quem tem startup há mais de um ano e meio isso legal ó vocês eu quero que vocês pensem porque eu estava na pele de vocês tá é um fardo absurdamente grande porque você cara você tem que dar satisfação até para os seus pais cara você tem que dar satisfação para os seus amigos para os seus colegas para os investidores para absolutamente todo mundo e isso é o que você falou cara a primeira coisa que o cara te pergunta o cara não fala nem bom dia e a led face como tá entendeu e você tem que tá show cara tá muito legal tá bacana e não tá e quando alguém faz uma referência na mídia falando assim o fantástico empreendedor a murida a empresa crossfire coloca você lá em cima e você por dentro já sabe caraca a gente saiu na Istoé a gente saiu na Veja pequenas empresas grandes negócios em todos os lugares e assim e isso cega o empreendedor tá não que a gente se ache nada mas isso cega pô eu saí na Istoé e na Veja cara os caras não podem estar errados mas com certeza estão errados entendeu e assim isso é muito complicado então mesmo que você seja ético não eu lembro com os números então era muito engraçado cara a gente chegava do comentário e falava cara a gente tem 20 mil pessoas ah 50 mil legal e colocava assim que tinha 50 mil e todo mundo falava cara você já tá com 50 mil que animal isso retroalimentava isso né e aí até essa questão das vanity metrics né que são os recursos que nós usamos pra enganar não só aos outros mas a gente tá se enganando a si mesmo então na verdade quando a gente não tem exatamente é é atração ideal quando a gente não tá no momento em que tá dando certo a gente não fica desesperado por ajuda a gente fica desesperado em achar quais são os argumentos que eu vou usar pra não demonstrar o meu fracasso pra não demonstrar a minha falha agora e aí a gente tem as famosas vanity metrics né que são número de downloads né eu já tive um milhão e meio de downloads né ou então investimento é nós levantamos o investimento e aí você começa a perceber alguns sinais investidor é uma métrica de vaidade muito forte né métricas de vaidade fortíssimas no Brasil a gente parece que quando a gente pega investimento aquilo ali é o objetivo é o final não aí que a coisa começa na verdade né quantos de vocês tem amigos que levantaram dinheiro em suas startups assim que conseguiram levantar grana e conseguiram captar dinheiro no mercado quantos desses amigos mantém levantado continuam com suas startups com sucesso e caramba cara esses caras estão bombando até hoje mais ou menos um ali um outro se manteve ou seja das sete três se mantiveram uma coisa que eu começo a perceber hoje cada vez que eu faço uma entrevista ou quando eu vou por exemplo eu fui agora para o startup Chile fazer um painel com várias startups né o empreendedor começa a fazer o pitch dele falando o quanto ele já levantou de dinheiro é é nós nós sabemos 400 mil ele falou você está de sacanagem né o cara começou com o número para quê para fazer o meu olho brilhar né para eu fazer porra essa startup é foda e na verdade quando acabou a sessão ele foi o primeiro a marcar um horário comigo no dia seguinte para fazer mentoria e no final da sessão ele estava assim é cara é verdade eu estou fudido o que é que eu faço então por que que ele estava usando aquele número como escudo por que que ele usa os 100 mil downloads como escudo enquanto que na verdade ele teve 100 mil downloads mas ele tem mil usuários ativos no aplicativo dele e os 99 mil sumiram a pergunta então é a seguinte existem sinais para você identificar outra métrica divertidíssima divertidíssima também é o like do facebook nossa minha fanpage tem 100 mil likes startup landing page né startup landing page startup fanpage é a gente lançou a nossa startup e a gente já está com 57 mil likes no facebook eu acho que o junqueira está aí não sei se o junqueira está por aí mas esse termo é dele startup zombie ou seja isso ele vai fazer um painel sobre isso mas eu acho que eu queria deixar aqui sabe se algum empreendedor está agora nessa fase de um ano e meio dois anos de luta saiba que é libertador é libertador você está subaproveitando você mesmo porque cara sabe aquele tesão inicial que você tinha aquilo lá hoje você não tem hoje você tem que estar sabe vendo as aparências e vendo como é que você consegue minimizar mitigar risco entendeu sendo que eu garanto uma coisa para vocês se vocês tiverem peito para matar startup e começar um outro projeto vocês vão se libertar disso tá puxando aqui mais uma mais rapidinho só meu sócio o Bernardo ficou com inveja lá e falou que se o Braga pode receber um abraço ele também precisa e ele falou que ele está lá validando de verdade fechando contratos do Eduz lá o dia inteiro enquanto eu estou aqui de sacanagem então Bernardo isso aí trabalha aí para eu vagabundar e a pergunta que eu ia fazer na verdade até pegando como exemplo você falou do Eduz você falou do não da desculpa não, não, não o que está tocando com a Tati agora o Trustbox o Trustbox existe luz no fim do túnel para o empreendedor que falha e que tem que passar por todo esse processo de aceitação de tristeza de depressão em alguns momentos Eran 20 minutos não consegui ver 20 minutos existe luz no fim do túnel é possível ser um empreendedor de sucesso após falar para todo mundo é porque vamos lá gente acreditem estamos no Brasil nós estamos nos Estados Unidos nós estamos no país onde quando o Ike tudo bem que de certa forma o Ike dá tão gostinho de falar às vezes mas estamos num país onde a primeira coisa que as pessoas falam quando alguém falha é ah se fodeu se fodeu especulador safado o pai dele foi ministro roubou informação a gente adora porque é do outro então a boca miúda e cara startup não está bem não estou sabendo que primeira coisa a startup vai lá e aplica para um programa de aceleração sai lá fulano está indo para não sei onde aí ninguém fala ué fulano está apostando está num programa de aceleração mas ele não recebeu uma grana no investidor aí já vem aquele cara e fala é mas não está dando merda aí você já chama no pvt do whatsapp o que está acontecendo e fica aquela boca miúda a gente está num lugar onde o falhar é uma questão de ih rapaz é mas ó está maneiro não e aí a grande questão é para quem falha para quem erra para quem consegue passar da fase da negação da tristeza da depressão do medo de ser taxado de ser curriculado como uma pessoa que falhou existe luz no fundo do túnel existiu para você existiu para você e aí eu falo existiu para mim uma coisa que eu acho importante até de dica que foi o que ajudou muito no período que eu fiquei uns 3 meses bem mal mesmo quando a gente fechou o negócio aí de janeiro até de dezembro até fevereiro de dezembro 2010 fevereiro 2011 foi um período difícil de aceitar essa falha internamente e tudo mais mas uma coisa que hoje eu tenho uma cabeça muito diferente por eu me reconhecer como empreendedor e não dono de uma ideia o que importa não é aquela ideia ou aquele negócio que eu estou executando agora sim eu vou fazer de tudo eu sou completamente apaixonado pelo negócio pelos negócios que eu tenho hoje e trabalho com o meu sangue neles mas não são eles que formam a minha veia empreendedora se eles não derem certo eu sei que eu tenho capacidade para começar outra coisa de novo e eu acho que isso é o mais importante resiliência resiliência muitas vezes a gente pega empreendedores e não julgo por isso porque eu era assim também é que estão começando e que estão não se reconhecem ainda empreendedores se reconhecem donos de uma ideia fantástica o cara está preocupado só na ideia que ele teve e querer fazer daquela ideia um negócio você tem que se desapegar disso ideia putz é legal você ter uma ideia bacana de um produto de um negócio para criar é demais é muito legal motiva muito mas se desapega um pouco disso que eu acho que vai facilitar demais se o negócio falhar aquela ideia falhar você saber que você é muito maior do que ela você é um empreendedor muito maior que ela e você de certa forma o que você acabou de falar na verdade inclusive parte às vezes para a gente como mentor e mentor não quer dizer que o cara é dono da verdade o mentor é só um cara que às vezes tem um pouco mais de experiência do que você em determinado assunto a gente percebe às vezes claramente o desperdício do empreendedor que não enxerga que já falhou que não assume a falha que não aceita que ele realmente está num processo de negação e a gente entende que às vezes aquele cara poderia estar numa startup poderia estar num próximo processo de aprendizado fantástico que exatamente pegando esse gancho eu queria dar terminar com esse testemunho ou seja na Ledface eu fiz tudo que estava ao meu alcance agora é com a equipe de desenvolvimento para fevereiro lançar e ver o que dá e estava em depressão mesmo ou seja você entra é muito difícil nesse ponto entra em depressão é, entra minha esposa empreendedora também que a gente é um casal doido os dois estão empreendendo ela criou ela teve uma ideia excelente chamada Trustvox que é voltada para o mercado de e-commerce para que os e-commerce possam ter reviews e avaliações de uma maneira isenta não moderada é super legal aliás se alguém tiver um e-commerce para falar levanta a mão para mim aí ó para a Tati e a Tati ela foi lá validou a ideia dela com 30 e-commerce falou com 30 falou com um monte de gente bacana 29 falaram que comprariam foi lá tentou conseguir investidor anjo não conseguiu nos tradicionais conseguiu um investidor novo novato que nunca tinha investido são 3 investidores e hoje eu sou salariado dela ou seja eu sou funcionário da Tati eu fui lá eu estou como head of products então eu entrei como produto estou amando estou adorando porque eu sou apaixonado por gerar valor do zero construir tentar construir sou apaixonado por isso e sou feliz hoje eu estou extremamente feliz então eu passei de uma situação de quase depressão mesmo a palavra é essa extremamente angustiado para uma situação onde eu estou criando pessoal onde eu estou gerando valor e isso não tem preço então assim volto a dizer se uma pessoa que está aqui que está sentindo esse peso nos ombros e tal entender que meu é a melhor decisão que você pode tomar é chegar e falar assim cara eu vou partir para outra e os seus amigos a primeira coisa é falar assim e aí cara agora eu estou em outro eu estou isso nisso 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 demais que animal conta para mim mais sobre isso é muito bom é muito legal então não se super aproveite não desperdice o seu potencial empreendedor numa coisa que você mesmo lá no fundo na sua intuição você sabe que já não está então parta para outro quando você larga essa mochila pesada você não só abre o seu cérebro para novas ideias você para de carregar um fardo você para de defender esse problema e você se torna disposto você se torna um empreendedor melhor disponível para novas oportunidades e gente acertar é muito bom então quando você está num negócio em que você está validando em que você está vendo atração real em que você está vendendo e você está resolvendo o problema de alguém quando você descobre que você realmente está atacando um problema e quando você mostra o seu produto que ele está resolvendo e a pessoa está enxergando o valor naquilo é tão mais confortante é tão mais confortante do que ter que criar uma startup do que ter que criar uma apresentação matadora para justificar alguém porque o próprio Eric ele diz em Lean Startup que quando você está acertando você percebe e você percebe em grande parte pelo feedback dos seus clientes você percebe pelo momento que você está vivendo na sua startup você sente quando você está acertando e você sente também quando você está errando muitas vezes vocês estiveram numa situação de erro ou numa situação de um momento desagradável quantas vezes deu aquela aquela engolida a seco quando alguma coisa ruim aconteceu e você não teve coragem de falar na hora para a pessoa que ela estava errada ou você não teve coragem de falar para você falou assim você pensou eu vou deixar a merda acontecer porque talvez ela não aconteça e se acontecer eu falo que olha eu sabia que isso ia acontecer quando você engole seco quando você deixa o silêncio tomar conta é um dos sinais de que você provavelmente está errando e não está acertando é o que eu ia existem não só exemplos aqui dentro existem exemplos lá fora disso é uma das coisas que a gente estava conversando antes de começar aqui a gente recebeu há pouco menos de dois meses um e-mail de uma startup chamada Everpix não tinha muitos usuários no Brasil mas o Everpix ele se posicionou ele queria resolver o problema de catalogar e salvar todas as suas imagens que você tirasse em qualquer câmera da sua vida então ele era eles criaram durante um ano ou dois aplicativo para Mac para PC para iPhone para Android para tablet todas as fotos que você tinha tudo que era .jpg ele pegava aquilo alô voltou ele pegava de novo ele pegava aquilo e ele colocava dentro de uma de uma interface web que você poderia clicar e administrar todas as suas fotos divididas por linha do tempo e ele te mandava um e-mail todo dia falando essa foi a foto que você tirou há um ano atrás cara o produto era maravilhoso eu usava ele eu adorava o Everpix era o meu software de foto só que o modelo de negócio deles o quanto eles cobravam não escalava com os custos que eles tinham de infraestrutura depois de um determinado tempo depois de dois anos de bom produto bons feedbacks e clientes pagando eles não conseguiram virar tinham investidores o que eles decidiram fazer eles fizeram um puta site eles fizeram um puta e-mail pedindo desculpa para as pessoas assumindo a falha saiu uma puta de uma matéria no Devolve se eu não me engano contando como é que foi o processo de falha deles o que que eles falharam inclusive se vocês seguirem o nosso twitter o meu é Amuri Pinho Horácio Pobletti e Maurílio M M Alberoni a gente vai tweetar lá o link dessa entrevista do Everpix mostrando quem puder inclusive achar e já tweetar a gente retuita isso mas é um link em que eles mostram como eles falharam por que eles falharam como eles estão hoje e como é que eles gerenciaram esses stakeholders como é que eles gerenciaram os usuários os investidores etc é uma matéria de três páginas fantástica a gente tem agora todos os dias exemplos de startups que fecham que abrem lá fora isso acontece com muito mais frequência aqui no Brasil é tudo ainda por baixo dos panos você descobre empreendedor num novo negócio aí você mas e tal coisa não, não, não não deu muito certo não existe a cultura do erro da falha da publicação disso eu queria passar o microfone pra você fazendo uma pergunta que eu acho que todo empreendedor que está do lado de lá provavelmente já se fez alguma vez quantos de vocês são conhecem o conceito levanta a mão por favor o conceito de pivô de pivotar levanta a mão por favor quem conhece o conceito de pivotar e aí eu queria fazer uma pergunta e um pedido pra vocês passar pra vocês o bastão pra explicar um pouco o conceito rápido pra quem não conhece de pivô e fazer a pergunta que é quando pivotar e quando largar essa mochila quando é que você pivota mais uma vez o que não está dando certo quando é que você muda de direção quando é que você tenta mais uma vez mudar de direção o que você está tocando no seu negócio pra ver se você sim encontra uma saída certa ou quando você fala tá chega eu não vou mais pivotar de novo Maurílio ou Horácio podem pegar bom pivotar eu vou deixar pra você falar que você é mestre pra explicar isso comece não sou mestre de nada não me não me traz essa carga também não que eu vou ficar com a carga demais cara pivotar pra gente simplificar é basicamente eu mudar de direção eu estou indo em um determinado caminho com aquele meu negócio eu mudo de direção mas mantendo o aprendizado que eu já adquiri até aquele momento aquela etapa então significa que eu já validei muita coisa naquele produto naquele negócio que eu estou trabalhando isso me gerou muito aprendizado me gerou muita experiência pode ser com tecnologia pode ser com cliente pode ser com o ambiente como um todo que está relacionado àquele negócio porém aquela direção específica que eu estava seguindo aquela orientação específica de produto que eu estava seguindo não está se mostrando tão ideal para o sucesso daquele meu negócio e eu vou mudar aquela direção para atacar de uma forma um pouco diferente e pivotar não é por exemplo eu tenho e-commerce e agora eu tenho um aplicativo mobile de pornografia não é uma coisa que você sai da água para o vinho o que seria um pivô perfeito? normalmente é quando esse recorte é feito dentro do ambiente do seu produto mesmo se eu tenho um e-commerce e estou percebendo que o e-commerce não está bombando mas as pessoas adoram fazer opiniões e reviews de produtos aí eu penso tenho a ideia de um trust box por exemplo para tentar levantar feedbacks dos meus usuários e quero na linha do aprendizado do e-commerce eu percebo que existe uma oportunidade muito mais para eu dar um foco em simplesmente uma parte daquele meu produto ou eu tenho um e-commerce e percebo que também não está indo daquele jeito como eu esperava porém uma melhor catalogação de plataformas de e-commerce naquele segmento tal faz muito sentido para os clientes então eu consigo dentro daquele mesmo ecossistema que eu estou desenvolvendo meu produto identificar oportunidades de ajustes no meu modelo e tudo mais então por isso a gente consegue de uma forma talvez um pouco mais didática e menos técnica definir pivô para todo mundo exato eu queria colocar um grande erro que eu vejo o pessoal cometendo muita gente é se apegar a métricas e não saber analisá-las não vou perguntar quem aqui conhece mas vocês devem conhecer o Kissmetrics ou então o Mixpanel ou seja qualquer software que vocês consigam medir algumas métricas das startups então de repente você tem lá que a ativação é importante e a retenção é importante retenção são as pessoas que voltam no seu site na sua startup aí o cara chega e fala assim não mas espera aí a minha retenção subiu de 14 para 14.4 esse mês e o mês passado estava 13.8 então está tudo certo e o cara entra nessa falsa sensação de segurança e ele não enxerga que é um avião que está subindo mas gente subindo e vai bater naquela encosta que está ali então é muito importante você saber analisar isso o pessoal do streaming quando pivotar ou quando largar olha é difícil colocar mas acho assim na minha opinião você está com tesão você ainda acredita na ideia você tem tesão pivota você já não tem mais tesão na ideia parte para outra eu acho que quando tem sinalizações no mercado também como eu falei antes se uma parte daquela sua daquele negócio que você está trabalhando direciona para parecer que aquilo ali pode ser um pivô um ajuste eu acho que vale a pena se investir mais se tentar se ajustar recortar aquele produto aquele serviço e tudo mais mas quando tudo 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 está dando errado mesmo aí é realmente complicado então eu estava conversando eu estava conversando com o Eirã e o Eirã falou de um exemplo de um empreendedor que ele fez exatamente essa pergunta quando pivotar ou quando largar e o cara falou cara eu larguei quando eu estava sozinho eu larguei quando todo mundo que antes me acompanhava acreditava em mim comprava o meu produto etc quando eu vi que eu estava sozinho e que só eu estava naquilo e que ninguém mais vivia do meu sonho compartilhava da minha visão da minha missão aí eu falei é eu acho que eu estou cego e aí ele largou eu espero que vocês identifiquem esse momento antes desse porque você vai ter muita gente que vai te acompanhar até a beira da fossa porque muitas vezes o empreendedor é muito persuasivo ele tem essa habilidade um CEO por definição é uma pessoa que consegue colocar as pessoas no mesmo sonho no mesmo barco e você vai levar ela junto com você então existe também a responsabilidade de você não carregar as pessoas para uma falha interminável e aí a gente tem provavelmente mais um ou dois minutos e eu queria encerrar de uma maneira positiva que é perguntando exatamente o seguinte erramos falhamos não uma vez talvez duas três quatro mas hoje com o aprendizado da falha o que a gente está fazendo o que você está fazendo hoje e existem sinais de sucesso e você está indo bem melhor do que na peta 5 é qual é agora o carinho na cabeça que a gente faz para os empreendedores que estão falando nossa pois é o vídeo falha essa apresentação inteira como que a gente está não vou usar a terrível palavra de dizer que a gente está indo bem que pode dar azar mas eu acho que hoje a gente está num caminho bem diferente onde a nossa validação o nosso sucesso é totalmente comercial a gente está muito atrás de clientes que usam recomendam gostam e que são satisfeitos com o nosso produto então a gente não tem realmente aí às vezes até me permitiu 30 segundinhos a mais a gente demorou para se sentir confortável para reconhecer que o nosso negócio atual estava num caminho de validação positiva a gente sempre queria mais achava poxa eu preciso estar faturando mais e estar com mais clientes para eu mergulhar de cabeça não ainda está pouco tem que aumentar tem que aumentar tem que aumentar tem que aumentar a gente ficou até muito extremista demais acho que fomos até muito radicais isso é comum quando você quebra muito a cara de um lado você ser um pouco mais radical mas hoje as nossas métricas são basicamente métricas comerciais a gente está totalmente atrelado em resultados em crescimento comercial para identificar que a gente está no caminho certo e hoje eu tenho não consigo dizer se daqui um ano a gente vai estar ainda no caminho certo mas hoje eu digo que sim hoje você consegue dizer que você está resolvendo o problema de alguém que essa pessoa está enxergando valor na sua solução que ela está entregando valor para você pagando por isso e que você está crescendo e com uma taxa de crescimento muito acima da média de mercado são números e métricas muito mais importantes do que eu apareci na TV eu tenho 50 mil likes eu recebi dinheiro do investidor são métricas reais de crescimento com esse produto atual por exemplo a gente nunca saiu na imprensa a gente nunca mandou um release para a imprensa não estou preocupado com isso ainda então a gente sabe que é importante em alguns momentos mas não estou eu sei que o meu perfil de cliente tem uma forma de eu atacar ele que é diferente eu saí na imprensa agora e ia massagear só o nosso ego ia ser legal para eu mostrar olha só Amuri olha como eu mando bem eu saí na revista mas não ia servir para mais nada rapidão o Trash Fox está muito bem estruturado o que me deixa me enche de orgulho de fazer parte desse time e o que eu posso dizer para vocês é o seguinte falem rápido aprendam com os erros e sejam felizes porque tudo que a gente faz é para ser feliz e parece que o que importa é lá o fim não o que importa é o caminho todo o caminho que você está passando ele é importante para o seu crescimento então é isso e não achem que quando você falha você vai engordar não é uma regra vocês não precisam engordar ele disse que ia fazer essa piada então é isso pessoal falem rápido aprendam com os erros e sejam felizes se vocês não estão felizes na startup de vocês alguma coisa está errada mesmo que vocês vão ser funcionários da esposa eu hoje após após falhar eu acabei decidindo fechar finalizar a operação que a gente tinha da empresa de serviços acabar com o Crossfire entregar para os clientes obviamente um período de contrato que eles pudessem ficar satisfeitos com aquela solução e hoje a gente está em um projeto novo chamado Blogo que é um aplicativo para você criar publicar e gerenciar posts em blogs em múltiplos blogs em determinadas plataformas independe se é no WordPress no blog ou no Tumblr ele tem um foco para blogueiros profissionais que hoje perdem muito tempo durante a semana para blogar para colocar seus posts etc e a gente passou por um processo totalmente diferente de construção de produto por uma fase de Customer Validation por uma fase de identificar o mercado de realmente fazer um Customer Development junto com eles passando e entrevistando aprendizado com o cara como é que é o processo hoje como ele resolve o problema qual é o problema que a gente resolve para aí sim a gente criar um projeto fazer um beta validar com os beta testers então é um processo totalmente diferente do processo que eu fiz nos outros produtos que era muito mais assim uau eu consigo reconhecer essa imagem bora fazer um aplicativo né hoje a gente se preocupa muito mais em eu estou resolvendo um problema para alguém eu estou entregando valor para alguém eu estou gerando sucesso para o meu cliente de alguma forma e isso é uma visão muito mais direcionada ao cliente ao produto do que a uma feature do que o meu aplicativo é muito bom porque ele faz isso e aquilo o seu aplicativo tem que ser muito bom quando ele resolve a vida de alguém bom pessoal eu vou agradecer por favor eu queria fazer um convite para empreendedores que estão aqui com ideias de negócio pessoas que queiram desenhar o seu modelo de negócios tem agentes locais de inovação do Sebrae com colete verde espalhado pela campus inteira atendendo realizando atendimentos tem gente aqui atrás as meninas ali então vocês podem ir conversar com eles desenhar o modelo de negócio da ideia de vocês e conseguir com isso dar os primeiros passos para desenvolver a sua startup e só para fechar e dar meu boa noite eu não falei o Eduus é a nossa plataforma de ensino à distância então todo mundo que quer comercializar cursos online principalmente empresas e pessoas que queiram não ter a sua marca atrelada a um marketplace de conteúdo quem quer ter sua plataforma própria de ensino mas de uma forma fácil em 30 segundos conseguir ter o seu ambiente todo personalizado de ensino para vender seus cursos na web nós temos a solução completa para isso com uma usabilidade incrível e com um produto realmente completo e matador edus.com é d-o-o-l-s ponto com é... bom pessoal é... eu gostaria de agradecer aqui a a presença de de vocês dois a presença do Horácio a presença do Maurílio foi muito bacana o bate-papo lembrando que esse conteúdo vai estar online em vídeo para vocês poderem assistir depois essa semana eu estou colocando mais um artigo provavelmente essa semana no Startup Peek fala exatamente sobre isso é... o título talvez seja um pouco escandaloso mas ele sim a sua startup falhou e você sabe disso é mais para mostrar justamente para esse empreendedor que tem aquele cheiro de que está falhando mas ele ainda não saiu da fase de negação e quais são os sinais para você se identificar como isso então é... a contribuição que eu vou colocar lá é colocar o vídeo da nossa palestra depois eu vou pedir o comentário de vocês lá nesse artigo então para ficar bem rico é... pessoal muito obrigado obrigado vocês dois foi bacana o papo é... vamos abrir para perguntas e uma salva de palmas pessoal temos uma pergunta ali na esquerda é... pessoal tem alguém com microfone passando aqui para o... para a plateia a galera que está online vendo a gente se quiser fazer perguntas e mandar aqui para o grupo né a galera online colocou que a gente deveria fazer o cemitério de startups do Brasil mas seria um site com... é... né e lições aprendidas ideia é boa é boa ideia é boa quem quiser também mandar perguntas agora pode mandar mencionando a gente no twitter a gente consegue ver aqui pelo celular Amuri Pinho é... M. Alberloni Horacio Pobletti é... primeira pergunta vamos lá é... boa noite meu nome é Rafael é... a minha pergunta é... assim... eu tenho muita dúvida nessa questão de falha quando você está começando no startup é... e é sobre estruturação de equipe por exemplo é... se você tem uma ideia de um serviço que você quer levar para frente o que que deu certo para vocês é... você... tipo... precisa de um designer você traz para a equipe você terceiriza isso precisa de alguém para modelar um banco de dados como foi que vocês fizeram o que que não deu certo é... quer começar? pra mim assim não há uma receita de bolo tá não há uma receita que cara é assim que você vai fazer tal tem gente que terceiriza e dá certo tem gente que que se você já tem os skills dentro dentro da sua startup isso vai ser bem interessante tá o importante é que você tenha muito claro o que você quer fazer tá então assim você já você deve ser um empreendedor você tem a visão empreendedora então você sabe que solta pra lá mesmo que a gente esteja aqui e a gente não sabe onde está só você sabe onde está e... é... se você for terceirizar isso saiba que se você terceiriza por exemplo se a sua startup necessita de TI você necessita terceiriza o desenvolvimento futuramente os investidores podem por exemplo achar que não é interessante investir na sua startup porque é um risco né vai que de repente os caras que você está trabalhando não querem mais trabalhar com você e eles ficam na mão né tem mais alguma pergunta pessoal a gente realmente está com o tempo meio apertado então se tiver mais uma pergunta mais uma aqui na frente microfones microfone microfone ah está indo ali a última pergunta está estourado o tempo já ah estourou o tempo tá é... bom pessoal a gente vai ficar aqui no canto do palco é... vou agradecer vocês uma salva de palmas é... obrigado pela participação de todo mundo quem quiser fazer perguntas aqui no lado do palco conversar com a gente a gente vai estar aqui e... obrigado continue aqui no palco para as próximas atividades valeu obrigado